Como fazer curvas com nove eixos canavieiro Amigos, estamos aqui indo na frente 3 carregar Então aqui nós vamos dar uma dica Como fazer curva com um caminhão 30 metros canavieiro Ou, mesmo que não seja canavieiro Pode ser rodoviário também Você vai ter que fazer curva Então, qual que é a melhor opção De fazer curva Fazer com segurança Velocidade controlada de acordo com as condições da via E com as determinações também Às vezes tem praca Ali está falando 30 por hora fazer a curva Você faz a 25 Então sempre você tem que prevenir Para não remediar Então, toda vez que você for fazer curva Você faz, você antecipa Você diminui a velocidade Entra sempre aberto Porque você fazendo a curva aberto Você está Mesmo que a curva seja uma curva Bem espaçosa Bem aberta Mas você faz aberto também Pelo seguinte Para você pegar o costume de estar fazendo aquilo ali Para toda vez que você for fazer Você não cometer erro nem falha Esquecer Tipo entrar fechado E aí Os últimos eixos do último reboque Pegam em cima da De guia Do asfalto Pegam em cima do De algum De algum tipo de De obstáculo que tiver nas esquinas Poste de luz Enfim Pode ter muita coisa ali Pode ter uma pessoa Também entrando E você não tem a visão dela Ela entrou aqui Na sua lateral Ela também pode Ocasionar aí um acidente Então gente É isso aí Eu estou ali indo Na frente 3 Fazer um carregamento E agora Estou passando essa Essa mensagem aí Para você Que Às vezes tem aquela pessoa Que está iniciando No transporte Ou queira Iniciar no transporte De cana de açúcar Ou No transporte rodoviário Então essa é uma dica Para as pessoas Que não conhecem Não sabem Que está aprendendo Sempre que você for fazer curva Faça aberto O máximo possível Outra coisa Você que faz transporte De qualquer coisa Tanto rodoviário Quanto canavieiro Nunca Você beira A beira da estrada Você se aproxima muito Da beirada da estrada Principalmente Em locais Que tem risco De desmoronamento E em locais Que tem risco De afundamento A terra é mole Vai afundar E pode ocasionar Um tombamento Do seu equipamento Trabalho Do seu caminhão Então Em curva Entra aberto E não Aproxima Das laterais Da pista O máximo Possível Com segurança A não ser Que seja um local Firme Que você vê Que não tem risco De Desmoronar Ou De afundar E Mesmo assim Sempre Com a distância De segurança Para não acontecer O pior Né Aqui Eu desci Essa descida Aqui É Só no freio motor Não usei Não usei outro freio Né A outra questão Aqui É você usar O freio motor Sempre que necessário E depende das posições A via também Né Você usa o freio motor O máximo possível Para economizar O sistema de freio Do caminhão Tá Então é isso aí Gente A gente vai Chegar ali Para fazer o carregamento E Eu trouxe Essas dicas Aqui para vocês Tá E agora Nós vamos chegar Lá no carregamento Lá Tá ok Um grande abraço Se você gostou Do vídeo Curte Comente Compartilhe Tá bom Até o próximo Tamo junto